Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal aí, hoje eu tô aqui em Vinhedo Vou dar uma voltinha aqui, sempre fazendo uns vídeos aleatórios, espontâneos, meu objetivo é fazer vídeo espontâneo Então, eu vou ali no mercado e vou pegar algumas coisinhas Então vou mostrar um pouquinho aqui de Vinhedo pra vocês, tá bom? Pessoal, eu sei que tem muita gente que gosta de vídeos assim, mostrando, andando na rua, estradas e tal Então, eu vou sempre estar fazendo vídeos nas minhas caminhadas aí E aí vou estar colocando aqui no canal, tá bom? Eu sempre tô pra lá e pra cá, aqui no interior de São Paulo Então, eu vou fazer sempre espontâneo Ligo a câmera, gravo e mostro pra vocês os caminhos aqui, né? Que a gente, os trajetos nossos aí de trabalho Como vocês sabem, eu coloquei no primeiro vídeo aí no canal Coloquei que eu sou músico, mas também eu faço, de vez em quando eu faço Uber Então, vai ter alguma oportunidade que eu vou também fazer vídeo aí Trabalhando no Uber, tô pensando até em fazer um vídeozinho aí, né? Trabalhando no Uber, pegando passageiro e tudo mais Lógico que eu não vou filmar o rosto do passageiro, né? Só se autorizar aí, se algum passageiro autorizar, a gente pode até filmar aí Mas, não vou fazer isso, né? Mas, vou filmar aí os trajetos trabalhando no Uber também, tá bom? Bom, tô aqui em Vinhedo hoje, tá no dia nublado, garoinha Vou ali no mercado comprar algumas coisinhas Então, resolvi, vou gravar Sempre vai ser espontâneo, né? Na espontaneidade, eu acho que é mais legal Então, pessoal, se inscreve aí no canal, se vocês gostam disso, né? Se inscreve no canal, dá o joinha Compartilha aí com o pessoal, ativa os sininhos pra notificação Assim que tiver vídeo novo no canal, vou estar postando todo dia Vídeo aí no canal, tá? Vai ser diariamente E aí, eu vou postar Geralmente, eu vou postar na parte da manhã, tá bom? Por volta, entre 9 e 10 horas da manhã A gente vai estar postando os vídeos aí no canal, tá? Vou colocar todos os dias Porque todos os dias eu tô saindo Fazer alguma coisa Então, eu vou sempre estar mostrando aí meus trajetos É... Mostrando um pouco do interior de São Paulo, né? Alguma viagem que eu for fazer também Mais longa Como ano passado, eu fui pro Rio de Janeiro É passeio, né? Fui pro Rio de Janeiro Fui pra Belo Horizonte E eu perdi de mostrar isso daí, né? Acho que é bacana mostrar esses trajetos aí que a gente faz, né? Então, eu vou sempre estar fazendo aí, gravando E fazendo vídeos espontâneos, tá? Eu sentei no carro, ah, vou gravar, gravo e depois subo pro canal Então, aqui eu tô em Vinhedo, pessoal Cidade muito boa pra morar Excelente cidade A cidade fica aqui É... Muito próximo de Campinas É uma cidade produtora de... De uva, né? Mas também é uma cidade Forte na indústria Tem muitas indústrias importantes aqui na cidade É... Como, por exemplo, a Unilever DHL É... Belenos Que é uma... Uma empresa que... Uma das maiores fabricantes de parafusos, né? Do Brasil Então, eu vou sempre estar... Quando eu tiver oportunidade Eu vou estar mostrando... É... A área industrial também da cidade Então, é uma cidade industrial, né? Além de agrícola, industrial Mas é uma cidade pequena A cidade tem... É... 85 mil habitantes É uma cidade muito... Muito... Assim... Não é tão pacata Tem bastante coisa interessante Aqui eu vou... Acho que vou fazer mais vídeos no canal aí Mostrando um pouco de Vinhedo É uma cidade muito gostosa de morar Tranquila Próximo é Campinas Não está longe de São Paulo Está... Estamos a mais ou menos 70 km de São Paulo 75, né? Mais ou menos 70, 80 km de São Paulo Está chovendo bastante aqui, ó Começou a chover agora Então, é uma cidade muito bonita, cara Muito bonita, pessoal É uma cidade muito bonita Eu moro aqui faz 5 anos E... Estou muito contente de estar morando aqui Em Vinhedo Bom... Estou chegando aqui no mercado Eu queria falar mais sobre Vinhedo Para vocês Mas o vídeo é curto Então, eu vou... Vai ter outra oportunidade aí Eu vou gravar Fazer mais vídeos aqui Da cidade Andando por aqui Fazer mais vídeos para vocês Para vocês verem É... Um pouquinho... Conhecer um pouquinho mais de Vinhedo Tá bom? Não só de Vinhedo Vou... Vou fazer... Como eu rodo muito em... Em... Na região aqui Em outras cidades da região É... Eu vou... Estar fazendo vídeo Em outras cidades também Jundiaí é uma cidade Que eu vou muito, né? Morei lá Morei lá 18 anos Então, é uma cidade Que eu vou muito Minhas familiares moram lá Então, também vou fazer vídeo Lá em Jundiaí Campinas Eu vou muito Para Campinas Vou fazer vídeo Em São Paulo também Então... É... É... Eu vou estar colocando sempre Vídeos aí no canal Conteúdo não vai faltar Tá certo? Então, pessoal Vou... Encerrar o vídeo por aqui É... Se inscreve aí no canal Dê o seu joinha E... Ativa o sino das notificações aí Para não perder os conteúdos Tá bom? Um abraço a todos vocês E... Até a próxima